Direto aqui da redação, o povo enche o saco, né? Eu vi que eles estavam comentando lá no Facebook e a gente já dá uma cutucada aqui. Direto da redação, as principais notícias a partir de agora. O Bande Cidade, primeira edição. Começando por essa. Duas operações, uma da Polícia Federal e outra do GAECO, movimentaram amanhã desta quarta-feira. Primeira, Operação Hipster, da PF. Os presos são responsáveis pela produção e distribuição de êxtase. Era feito aqui em Curitiba e distribuído por todo o Brasil. Sai daqui para vários estados. A investigação teve início a partir de informações que foram recebidas relativas à compra de uma prensa para a produção de drogas e diversas remessas postais contendo comprimidos de êxtase numa agência dos Correios aqui da capital. Estes dois pontos que levaram a PF até esta casa. Durante dois meses foram identificados o envio de pelo menos 80 envelopes e de muita movimentação de recursos financeiros na conta corrente deste suspeito, que ultrapassou R$ 500 mil no período de quase um ano da investigação. Já o GAECO deflagrou uma operação contra jogos de azar e lavagem de dinheiro, além de corrupção aqui no Estado. A ação aconteceu aqui em Curitiba e também em Ponta Grossa, nos campos gerais. Foram expedidos mais de 30 mandados de busca e apreensão, nove de prisão preventiva, aquela por tempo indeterminado, e um de prisão temporária, válida por cinco dias. Até este momento, o GAECO não informou quantas pessoas foram presas. Atualização daqui a pouquinho, 1h10 da tarde, no Galo na Band. Agora quero imagens ao vivo da capital paranaense. Temos 25 graus neste momento, máxima já superada. Era de 24 graus. Imagens da Rua General Mário Tourinho, na saída para o interior do Estado, pertinho do Parque Bariguí. E vamos dar uma passadinha também pela João Gualberto. Temos aí um cenário bem bonito, típico curitibano, vi articulado aí em a nossa rua exclusiva, a canaleta de ônibus. Esta é a Semana Mundial da Alimentação. E a Prefeitura de Curitiba promove várias atividades, inclusive ali no centro, na Praça Osório. Verduras, frutas, geleias sem conservantes ou corantes, pães e bolachas. Os produtos vendidos nesta feira, na Praça Osório, são de nove cooperativas, que representam mais de mil agricultores familiares de São José dos Pinhais, Agudos do Sul, Piraquara, Serro Azul, Araucária e Rio Branco do Sul. Ao lado das bancas, foi montada uma tenda gigante, com orientações sobre consumo consciente. Tem também a questão do aproveitamento total. Isso é uma onda que vem vindo, por exemplo, você conseguir consumir também a casca, as raízes. Sim, é onde concentra a maior parte de vitaminas e minerais do vegetal, da verdura, do que na polpa, na semente. Então, a gente tem que consumir sim, na forma de sucos, a gente pode ser colocado em bolos também, tortas. E isso vai estar ajudando o aproveitamento integral da fruta, da verdura. Se a gente tiver um espacinho em casa, nem que seja, como você falou, um vasinho de plantas, a gente consegue sim utilizar esses alimentos. E a gente tem certeza que eles são melhores do que os industrializados. Então, a partir do momento que a gente deixa de usar os industrializados e ter uma hortinha em casa, isso é sensacional. Essa sim já é uma mudança, já no primeiro passo que a gente pode dar na nossa casa. Durante esta semana, quem passar pelo centro de Curitiba poderá entender melhor o ciclo dos alimentos e conhecer mais de perto vários serviços oferecidos pela prefeitura. Então, as pessoas vão passar por aqui, vão conhecer desde a produção até depois do uso e também a compostagem. Também a gente está oferecendo serviços de saúde através da prefeitura. Mas o objetivo principal é esse, que as pessoas passem aqui e compreendam o que o alimento faz parte da nossa vida. Que beleza, hein? Na Praça Osório, então, você pode passar por lá. Agora, eu recebo aqui Glaucio Geara, presidente da Associação Comercial do Paraná. Seja bem-vindo aqui, presidente, mais uma vez no Banho de Cidade. Um tema muito importante, Natal Premiado 2018, né? Algo que vai mover a economia e a expectativa é boa, isso mesmo, né? Essa quarta edição do Natal Premiado, nós movimentamos toda a economia de Curitiba, da região metropolitana, do estado do Paraná, com pequenos, micros e médios empresários. São aqueles lojistas que não têm a condição de atrair os seus clientes, oferecendo prêmios, como faz os grandes shoppings, os supermercados. Então, nós estamos oferecendo a esses pequenos lojistas os prêmios, né? Para darmos os prêmios para uma vantagem a mais para ir na concorrência. E é limitado, né? Esse é o momento, então, que os lojistas ainda podem entrar no Natal Premiado. Logistas de toda a cidade? Toda a cidade, não só de Curitiba, mas também da região metropolitana, de todo o estado do Paraná. Isso faz com que a gente tenha uma grande vantagem hoje em oferecer aos consumidores, né? Os que vão fazer as compras e aos lojistas uma condição de serem premiados, de serem sorteados. Então, está aí. São prêmios bons, inclusive. São prêmios bons, né? Caminhões de prêmios, automóvel. Nós estamos fazendo um investimento de quase um milhão de reais exatamente nisso. Nós tivemos, nos últimos quatro anos, uma recessão muito grande na economia. E é uma oportunidade agora de termos um avanço na economia, uma recuperação, mesmo que gradual, mas a esperança para esse Natal é muito grande, né? Vamos ter uma condição muito melhor do que tivemos nos Natais passados. Isso tá. Então, para você que é lojista, não adianta ficar reclamando, não. Você também tem que motivar a comunidade ali a entrar na sua loja. Então, a ACP oferece aí o Natal Premiado 2018. Toda a estrutura. A urna, os cupons, né? A parte visual também, os cartazes. Ou seja, o pessoal tá passando ali pela rua. Vê, ó, aqui se eu gastar tanto, eu vou concorrer a um carro, a um caminhão de prêmios. É algo que realmente é isso, né? O lojista tem que fazer a sua parte. Não adianta ficar sentado reclamando. E é muito barato, né? Por R$ 350,00, hoje o lojista pode adquirir um kit completo que vai decorar a sua loja, vai motivar quem está na rua para entrar. Enfim, o que nós queremos fazer é exatamente isso. Levar a esse pequeno, médio, grande lojista uma condição de ele poder oferecer um prêmio, uma atração para uma incrementação também nas suas vendas. Está aí, procurem a CP, então. Obrigado pela entrevista, novamente, presidente, pela presença aqui no nosso estúdio. Obrigado também. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência você vai ver. Estudantes não aprovaram a data para início do horário de verão, que caiu junto com o Enem, daqui a pouquinho, aqui no Bande Cidade. O governo federal decidiu que não vai mais adiar a data do início do horário de verão deste ano. Data que está mantida por dia 4 de novembro, que é o dia do Enem. Vinícius vai prestar vestibular para a medicina pela segunda vez e não vê com bons olhos a decisão do governo federal, que definiu que neste ano, o início do horário de verão, vai coincidir com o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Ou seja, no domingo, dia 4 de novembro. É uma preocupação a mais. O pessoal já vai estar nervoso para uma prova, primeiro dia de prova, daí isso só vai piorar. Então, acho que, em vez de eles manterem no dia 4, seria muito melhor colocar para o dia 18 para ajudar. A decisão ocorreu depois do anúncio de que o horário de verão seria adiado por duas semanas, para evitar confusões com os candidatos do Enem 2018. No mês passado, o Ministério da Educação chegou a pedir o adiamento do início do horário de verão, para evitar prejuízos aos estudantes que farão o Enem nos dois domingos, de 4 a 11 de novembro. O argumento é que a necessidade de adiantar os relógios em uma hora pode confundir os candidatos. Segundo este orientador educacional, os alunos precisam se programar pelo menos uma semana antes, para que no dia do Enem possam ter tido uma boa noite de sono. O sono é um dos fatores fundamentais para a pessoa estar na sua plenitude mental, no sentido de conseguir conciliar seus pensamentos, lembrar de coisas, então é um fator certamente fundamental para uma prova. À meia-noite de sábado, dia 3 de novembro, para domingo, dia 4, os moradores de 10 estados e do Distrito Federal deverão adiantar o relógio em uma hora. Mudança que deverá influenciar também na rotina dos estudos. Para alguns alunos, o horário de verão não afeta em nada, ele acorda pronto. Outros sofrem durante alguns dias e outros até durante todo o horário de verão. E aí é muito importante o aluno planejar, já que a virada do horário vai coincidir com o da prova do Enem, do primeiro dia, então ele já tem que planejar antecipadamente. Ou altera a sua rotina para estar o mais acostumado possível, ou altera o período do sono para tentar estar o mais pronto possível na hora da prova. Eu vou avisar meus pais para me acordarem antes, colocar uma hora, fora o horário do verão, uma hora antes ainda para acordar, para não correr o risco, mesmo que meu celular não pode programar às vezes, né? Eu não vou confiar no meu celular, não. Situação complicada, mas como disse o Vili ontem, isso também faz parte da sua avaliação. Acordar no horário, chegar cedo e fazer a prova aí, muito bem. Bande Cidade fica por aqui, horário eleitoral na sequência e a Galo na Bande. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti